JNY Crochê, novas aulas passo a passo toda semana. Inscreva-se já! Olá, pessoal! Na aula de hoje, eu vou ensinar pra vocês o passo a passo dessa corujinha de crochê. Ela pode ser utilizada tanto pra quartinho de criança, pra ser utilizada aí como um bichinho mesmo, pra decorar ou pra criança brincar mesmo, ou pode ser utilizada também como um peso de porta. Fica bem legal também. A gente só muda o recheio, ou seja, a parte que a gente vai colocar dentro da corujinha. Pra fazer pra criança, a gente coloca a fibra siliconada. Pra fazer como peso de porta, a gente coloca algum material que seja pesado. Pode ser areia, pode ser pedra, pode ser o que você quiser, tá? É só utilizar um material pesado. Então, já aproveitando, o material da aula de hoje vai ser aqui a agulha número 3 e também a número 3,5 milímetros. A gente vai precisar também de barbante na cor rosa, rosa pink, amarelo, preto e branco. E vamos precisar também de um botão. O botão, ele vai ter a medida aí de 1,5 cm, aproximadamente, tá? 1,5 cm de diâmetro. O recheio, ele vai ficar a seu critério. Você pode utilizar fibra siliconada, pode utilizar também, como eu disse, a areia, ou então a pedra. A areia, eu recomendo utilizar a areia de gato, aquelas que a gente compra em saquinho, tá? Porque eu acho que deve ser mais limpinha. Mas você pode utilizar o material que você tiver em casa, o material que você quiser, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem da aula. Eu gostei bastante dessa corujinha. Espero que vocês gostem também. Vamos então ao passo a passo. Nós vamos começar aqui, então, fazendo um círculo mágico. A gente deixa um pedaço aqui de sobra no início. E vamos fazer o Ezinho, como se a gente fosse fazer a laçada inicial. Mas a gente não fecha a laçada. A gente puxa aqui a laçadinha e já começamos a trabalhar. Três correntinhas pra servir como o primeiro ponto alto. E vamos colocar mais 23 pontos altos aqui dentro do círculo mágico. Assim, a gente vai ficar com um círculo de 24 pontos altos. Contando com aquelas três correntinhas do início. Lembrando que, quando a gente tem um círculo mágico, essa sobrinha aqui do início, ela tem que acompanhar a gente até o finalzinho aqui da nossa carreira. Dessa nossa primeira carreirinha. Então, eu vou trabalhando assim até a gente completar aqui os 24 pontos altos. Chegando ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo aqui no primeiro pontinho da carreira. Que é aquela terceira correntinha que a gente fez. Aquele pedacinho de sobra que a gente deixou no início, ele serve pra gente também ajustar aqui o tamanho desse espacinho aqui central. Então, se ficou muito grande, você é só puxar esse pedacinho aqui de sobra. É só puxar ele que automaticamente a gente já consegue aqui ajustar o tamanho, tá? Deixa assim, ó, um pedacinho não muito grande, tá? Um espacinho não muito grande. Esse fiozinho da sobra, a gente tem que arrematar aqui atrás do nosso trabalho. A gente vai, então, continuar aqui fazendo já a próxima carreira. Vamos começar, então, essa próxima carreira fazendo aqui as três correntes pra servir como primeiro ponto alto. E aqui no próximo pontinho de base, a gente vai colocar dois pontos altos no mesmo ponto de base. Esse aqui vai ser o nosso aumento. No próximo pontinho de base, a gente vai colocar um ponto alto. E no próximo ponto de base, novamente, um aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. A gente vai trabalhar, assim, toda a nossa carreira. Fazendo sempre um ponto alto em um ponto de base. E no próximo ponto de base, um aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. E vamos trabalhando, fazendo isso, a volta inteira, até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo. Então, já vamos começar a próxima carreira. Subindo aqui, três correntinhas pra servir como primeiro ponto alto. Um ponto alto aqui no próximo ponto de base. E no próximo ponto de base, a gente faz um aumento. Dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Toda a nossa carreira, a gente vai fazer dessa forma. Dois pontos altos, um em cada pontinho de base. E um aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, a gente vai trabalhando, assim, por toda a nossa carreira. Chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo. Vamos começar, agora, a próxima carreira. Três correntes pra servir como primeiro ponto alto. E vamos colocar mais dois pontos altos. Um em cada pontinho de base. Então, a gente ficou aqui com três pontos altos. E no próximo ponto de base, um aumento. A gente vai fazer assim por toda a nossa carreira. Então, três pontos altos. Um em cada ponto de base. E um aumento. Três pontos altos. Um em cada ponto de base. E um aumento. Dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Tá ok? Eu vou, assim, então, a volta inteira até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente prende um ponto baixíssimo. Vamos começar a próxima carreira. Três correntes pra servir como primeiro ponto alto. E vamos colocar nessa carreira quatro pontos altos. E um aumento. Mas, essa carreirinha, a gente vai pegar somente a argolinha aqui de trás do ponto. A gente tem duas argolinhas aqui. A gente vai pegar somente essa aqui de trás. Vai deixar essa aqui da frente sem nada, tá? É vazia. Isso por toda essa carreira, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui mais três pontos altos, sendo um em cada ponto de base. Lembrando de pegar sempre somente a argolinha de trás do ponto. No próximo ponto de base, a gente vai colocar dois pontos altos. Fazendo aqui o aumento. Tá ok? Então, aqui quatro pontos altos e um aumento. E sempre pegando ponto pela argolinha de trás, tá bom? Somente pela argolinha de trás. Então, a gente vai trabalhando assim toda a nossa carreira. Sempre colocando quatro pontos altos. Um em cada pontinho de base. E um aumento. Vou assim, então, a volta inteira até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo. E vamos subir quatro correntinhas. Pra servir como nosso primeiro ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha. Entro aqui no próximo pontinho de base. Vou colocar um ponto alto duplo. Três correntes. Pulo dois pontos de base. E no próximo pontinho de base, a gente vai colocar novamente um ponto alto duplo. No próximo ponto de base, novamente, um ponto alto duplo. Então, a gente vai ficar aqui com um bloquinho de dois pontos altos duplos. Três correntes. Pulo dois pontos de base. E, novamente, um bloquinho de dois pontos altos duplos. Tá ok? A gente vai seguir fazendo assim toda a nossa carreira. Chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo aqui, passando pra esse segundo pontinho aqui. É, pro ponto alto duplo. Primeiro ponto alto duplo que a gente fez na carreira que a gente acabou de fechar. Aqui, a gente vai fazer três correntes. Pra servir como o primeiro ponto alto. E a gente vai trabalhar mais nove pontos altos, pegando esse ponto alto aqui, lateralmente. Então, a gente vai colocar ele de ladinho, assim. E vai pegar aqui, passando pelo meio do ponto. E a gente vai colocar nove pontos altos, atravessados aqui. Ao todo, a gente vai ficar com dez pontos altos. Contando com as três primeiras correntinhas que a gente fez. Então, a gente fez aqui os dez pontos altos, contando já com essas três primeiras correntinhas. Uma corrente. E aí, a gente vai trabalhar dez pontos altos aqui nesse outro pontinho de base. Então, a gente vai virar mais um pouquinho pra esse pontinho alto ficar atravessado assim pra gente. E aqui, a gente vai colocando os pontos altos. Dez pontos altos aqui desse lado também. Terminou aqui os dez pontos altos. A gente vai vir aqui nesse próximo bloquinho de dois pontos altos duplos. Vai entrar com a nossa agulha aqui no meio. E vai fazer um ponto baixo. Então, a gente entra aqui. Aqui eu coloco o trabalho pro lado avesso, pra ficar mais certinho. Faço um ponto baixo. Venho aqui já no próximo bloquinho. Coloco o trabalho pra frente novamente. E vou trabalhar aqui o ponto... Esse ponto alto duplo lateralmente. Fazendo os dez pontos altos. Uma correntinha. Viro aqui. Pra o outro pontinho alto duplo ficar aqui viradinho pra mim. E vou colocar dez pontos altos pegando esse ponto aqui lateralmente. Terminando aqui os dez pontos altos desse outro ladinho. A gente coloca um ponto baixo aqui nesse próximo bloquinho de dois pontos altos duplos. Bem aqui no meio. E já vamos começar aqui os dez pontos altos no próximo ponto alto duplo. Tá ok? Então, vai ficar assim essa escaminha. Tá ok? E a gente vai trabalhando assim até a gente completar aqui a nossa carreira. Até a gente finalizar a volta inteira. Terminando a nossa carreira, a gente vai ter aqui um ponto baixo. Depois aqui da última camadinha, da última escaminha que a gente tiver feito, a gente vai ter o ponto baixo e já vai ter aqui a primeira escaminha que a gente fez. E aí, a gente vai entrar aqui com um ponto baixíssimo em cima daquela terceira correntinha que serviu como o primeiro ponto alto aqui da escaminha, tá? Da primeira escaminha que a gente fez. Assim, a gente finaliza essa carreira. A gente vai ficar no total com nove escaminhas dessa daqui, ó. Três, seis, nove. Tá ok? Aqui, então, a gente já vai começar a nossa próxima carreira. A gente vai virar, então, assim, pra frente o nosso trabalho. E vamos fazer quatro correntes pra servir como o primeiro ponto alto duplo. Duas correntinhas. Venho aqui nesse pontinho baixo e vou colocar um ponto alto duplo. Duas correntinhas. E aqui nesse espacinho da nossa camadinha, da nossa escaminha, a gente vai colocar dois pontos altos duplos. Duas correntinhas. E aqui em cima do próximo espaço entre uma escama e outra, aqui no pontinho baixo, a gente coloca dois pontos altos duplos. Assim, a gente vai trabalhando até o fim da nossa carreira. Colocando sempre dois pontos altos duplos em cada espaço entre uma escama e outra. E também aqui no espacinho, no meinho aqui da escama também. Entre um bloquinho de dois pontos altos duplos e outro, a gente vai ter duas correntinhas. Tá ok? Eu vou assim, então, até o fim da carreira. Chegando aqui ao fim da carreira, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui nessa carreirinha das escamas. A gente vai fazer um ponto baixíssimo aqui pra o próximo pontinho alto duplo. Vamos subir as três correntes e trabalhar mais nove pontos altos pegando aqui o ponto desse jeito, lateralmente. Feitos aqui os pontos altos desse lado, a gente vai fazer uma correntinha e vai trabalhar aqui o próximo ladinho, o outro ponto alto duplo. Finalizados aqui os dez pontos altos desse lado também, a gente vem aqui no próximo bloquinho de dois pontos altos e vai colocar um ponto baixo. Bem aqui entre o ponto alto e outro, ponto alto duplo e outro. Tá ok? Feito aqui o ponto baixo, a gente já vai seguir fazendo a próxima escaminha, que vai ser feita do mesmo jeito que a gente fez na carreirinha aqui da escaminha, na última carreirinha. Faz aqui os dez pontos altos desse lado, pegando aqui o ponto pelo meio, uma correntinha e aí faz os outros dez pontos altos aqui nesse outro pontinho alto duplo. Pegando o ponto alto duplo, pegando o ponto alto duplo, pegando o ponto aqui pelo meio, trabalhando o ponto lateralmente. Faz o próximo pontinho baixo e aí já segue trabalhando a próxima escaminha. Tá ok? Então, a gente vai ficando aqui com as nossas camadinhas, tá? Nossas escaminhas. Fazendo isso a volta inteira, a gente vai ter mais uma camadinha. E aí, terminando essa carreirinha aqui completa, fazendo toda a volta, desse jeitinho que eu ensinei aqui pra vocês, a gente vai fechar a nossa carreira como a gente fechou aqui, antes da gente começar a carreirinha do ponto alto duplo, a gente fechou e já começou a carreira do ponto alto duplo. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente fez a primeira camadinha, estamos já na segunda camadinha, a gente vai fazer uma terceira camadinha, que vai ser idêntica a essa aqui. Feito isso, aí eu volto pra continuar com vocês o nosso passo a passo. Aqui, então, pessoal, eu fiz a terceira camadinha. Como eu disse, foi do mesmo jeito que a gente fez essa segunda camadinha aqui. Tanto a parte do ponto alto duplo, quanto a parte aqui da escaminha. Então, se você tiver dúvida, é só voltar aqui na parte dessa segunda camadinha e fazer a mesma coisa aqui também, tá bom? Aqui, então, chegando ao fim dessa terceira camadinha aqui, da carreira dessa terceira camadinha, a gente vai fazer agora a próxima carreira. Então, aqui a gente tem o ponto baixo e o ponto baixíssimo aqui em cima do ponto alto da nossa escaminha. A gente vai virar pra frente o nosso trabalho e vamos fazer aqui um ponto baixíssimo em cima desse pontinho baixo. Aqui, a gente vai trabalhar três correntes pra servir como nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer um ponto alto aqui na pontinha do ponto alto da escaminha. Um ponto alto aqui pegando o meinho do ponto desse ponto alto também aqui, o mesmo pontinho alto, tá? O último pontinho alto aqui da escaminha. Um ponto alto aqui no meio. Um ponto alto aqui no meio do ponto. Um ponto alto aqui na pontinha do ponto. E um ponto alto em cima do ponto baixo que a gente tem entre uma escaminha e outra. Então, a gente vai ficar assim, com um ponto alto no meio, entre uma escama e outra. Cinco pontos altos aqui na escaminha. E aí, vai ser um na pontinha, um no meio. Um aqui nesse espaço da escaminha, um no meio do ponto alto e um na pontinha do ponto alto também, tá bom? E aí, já faz aqui um ponto alto em cima do ponto alto em cima do ponto baixo e segue fazendo os cinco pontos altos aqui em cima da escaminha. Um na ponta, um no meio. Um no espaço, um no meio e um na ponta. Tá bom? E assim a gente vai trabalhando toda essa nossa carreira. Vamos assim, então, a volta inteira. Chegando aqui ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo e vai arrematar o nosso fio. Aqui, com o fio rosa, a gente vai fazer agora a laçada inicial. Vamos passar aqui. E vamos começar a nossa próxima carreira. Três correntes pra servir como primeiro ponto alto. E a gente vai colocar um ponto alto em cima de cada pontinho de base, sem fazer nenhum aumento. Vamos colocando ponto alto em cima de ponto alto até o fim da nossa carreira. Aqui, pessoal, eu cheguei ao fim da minha carreira. Bom, aqui vocês vão poder seguir de diferentes maneiras, de duas diferentes maneiras, tá? Uma maneira que é a que eu vou fazer aqui com vocês é deixando essa partezinha de trás aqui da nossa corujinha aberta. Porque assim, eu prefiro fazer assim, porque assim a gente pode lavar a peça sempre que a gente quiser. A gente tira a parte de dentro, né, o recheio e lava a corujinha. Essa parte feita em crochê. Se você quiser fazer essa partezinha fechada, ou seja, a corujinha inteira fechada, aí é só você fazer da outra forma que eu vou falar, que eu não vou fazer assim, tá? Mas é bem facinho. Então, a parte aberta, pra fazer com essa partezinha aqui aberta, com a parte de trás da corujinha aberta, é só você fazer da forma que eu vou fazer aqui no passo a passo, tá? Deixando aqui essa partezinha sem fechar. Então, aqui eu terminei o último ponto alto, eu vou fazer a próxima carreira voltando. Então, eu viro aqui o meu trabalho, subo as três correntes pra servir como primeiro ponto alto e continuo fazendo aqui o meu trabalho, fazendo essa carreira aqui de volta. Então, as carreiras, pra deixar isso aqui aberta, essa partezinha de trás da corujinha aberta, as nossas carreiras vão ser de ida e volta, ida e volta. Se você quiser fazer com essa parte aqui fechadinha, e aí fazendo com essa parte fechada, você não vai poder lavar a peça. Vai ficar com o enchimento, a não ser que você queira fazer o bichinho de pelúcia. Porque aí você pode lavar mesmo com o enchimento. Mas se você quiser fazer o peso de porta, aí fica mais difícil de lavar. Pra fazer com essa partezinha aqui toda fechada, é só você, chegando aqui no fim da carreira, em vez de fazer como eu vou ensinar aqui, sem fechar essa partezinha, já faz a próxima carreira voltando, ou seja, carreiras de ida e volta, a gente vai fazer carreiras circulares. Chegando ao fim da carreira, a gente prende um ponto aqui baixíssimo, fechando essa carreira, tá? Ela fica assim, ó, fechadinha. E aí a gente continua o trabalho fazendo a próxima carreira no mesmo sentido que a gente fez a carreirinha de baixo. A gente segue colocando aqui os pontos na mesma direção. Então, como eu disse, vou ensinar a forma aberta. Então, chegando ao fim da carreira, a gente fez o último pontinho alto, a gente vai fazer as três correntes, vai virar aqui pra ficar com o trabalho pro lado avesso virado pra gente. Aqui a gente vai trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base. E assim a gente vai trabalhando até o fim da nossa carreira. Aqui, então, pessoal, eu cheguei ao fim da carreira, da segunda carreirinha de pontos altos com o fio rosa, né? A primeira carreira eu fiz com vocês, a segunda eu comecei, finalizei aqui com o último pontinho alto, subi três correntes e vim trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto de base até aqui. Chegando no fim da carreira, a gente não vai fechar a carreira novamente, tá? A gente sempre vai parar aqui e começar a próxima carreira no sentido contrário. Então, se a gente veio aqui trabalhando nesse sentido, a gente vai voltar no sentido oposto, tá bom? E dessa forma a gente vai ficando com esse espacinho aqui aberto, tá bom? Então, aqui a gente já fez as três carreiras de ponto alto em cima de ponto alto, sempre trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto de base, sem aumento nem diminuição. A partir dessa quarta carreirinha, feita aqui com o fio rosa, a gente já vai começar as nossas diminuições. Então, se você não fez ainda essa terceira carreirinha, faz aí e agora a gente já vai começar a próxima carreira. Então, a gente vai virar aqui o nosso trabalho. Vamos ficar aqui com a nossa parte interna, tá? O lado avesso aqui virado pra gente. E aí a gente vai fazer aqui três correntes pra servir como primeiro ponto alto. E vamos colocar aqui mais quatro pontos altos. Ficando aqui com cinco pontos altos, contando aqui com essas três correntes aqui do início da carreira, que servem como um ponto alto. Então, a gente fica com cinco pontos altos e uma diminuição. Dois pontos altos fechados juntos, pegando aqui em pontos de base diferentes. E assim a gente vai trabalhar toda essa carreira, fazendo sempre cinco pontos altos, sendo um em cada ponto de base... Então, cinco pontos altos, um em cada ponto de base e uma diminuição. Dois pontos altos fechados juntos, sendo cada ponto alto em um ponto de base diferente. Então, a gente laça aqui a agulha, entra no primeiro ponto. Faz a metade do ponto alto, deixa essa última laçadinha aqui na agulha. Laça a agulha, entra no próximo ponto de base e faz metade do ponto alto, deixando essa última laçadinha na agulha. Aqui a gente fecha tudo de uma vez. Dois pontos altos fechados juntos. Lembrando de colocar um ponto alto em cada pontinho de base, tá? E essa é a nossa diminuição. Então, a gente vai fazendo assim toda a nossa carreira. Chegando aqui ao fim da carreira, a gente vai ter só nesse último pedacinho aqui, em vez de fazer cinco pontos altos e uma diminuição, a gente vai ter quatro pontos altos e uma diminuição. Porque não daria pra colocar os cinco pontos altos e uma diminuição. Então, eu reduzi pros quatro aqui e a diminuição só pra não deixar sem a diminuição, tá? E aí ficariam seis pontos altos, tá bom? Essa é a única diferença da carreira, tá? O restante da carreira é daquele jeitinho que eu falei com vocês anteriormente. Aqui, então, a gente vai virar, vai começar a próxima carreira. Aqui a gente já vai começar com a diminuição, que é duas correntinhas, venho aqui, faço um ponto alto no próximo pontinho de base. Aqui eu vou colocar três pontos altos. E uma diminuição. Isso porque a gente tem aqui quatro pontos altos. Então, só nesse comecinho que vai ficar assim, tá? Uma diminuição, três pontos altos e uma diminuição. No restante da carreira, a gente vai ter quatro pontos altos. E uma diminuição. E isso a gente vai fazer por toda a nossa carreira, tá? Sempre quatro pontos altos e uma diminuição em toda a volta. Chegando aqui ao fim da carreira, a gente vai ter aqui o último pedacinho com uma diminuição, quatro pontos altos. Aqui, então, a gente vai virar e vamos começar a próxima carreira. Nessa próxima carreira, a gente vai ter três pontos altos e uma diminuição. Isso a gente vai fazer por toda a nossa carreira. Só que no finalzinho que a gente vai ter aquela diferença de um ponto. E aí vai ficar dois pontos altos e uma diminuição. Mas eu volto pra mostrar a vocês, tá ok? Então, a gente vai trabalhando assim por toda a nossa carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai ter aquela diferença de um ponto que eu falei. Então, toda a carreira a gente fez três pontos altos e uma diminuição. Aqui, nesse finalzinho, a gente vai ter só dois pontos altos e uma diminuição, tá bom? Por conta daquele ponto alto de diferença que a gente teve nessa partezinha inteira, tá bom? Aqui, então, a gente vai virar pra gente começar a próxima carreira. Aqui, a gente vai fazer uma correntinha pra servir como primeiro ponto baixo. Vamos colocar mais um ponto alto em cima de cada ponto de base, quatro vezes. Então, a gente vai ter aqui cinco pontos baixos. Um em cada ponto de base, tá? Um total aqui de cinco pontos baixos, sendo um em cada ponto de base. Aqui, a gente vai fazer um ponto alto no próximo ponto de base. No próximo ponto de base, novamente, um ponto alto. No próximo ponto de base, a gente vai fazer um ponto alto duplo. Mais dois pontos altos, sendo um em cada ponto de base. E vamos trabalhar aqui nessa partezinha da frente da corujinha, dez pontos baixos, sendo um em cada pontinho de base. Terminados aqui os dez pontinhos baixos, a gente vai colocar dois pontos altos, sendo um em cada ponto de base. Um ponto alto duplo, aqui no próximo ponto de base. Dois pontos altos, sendo um em cada ponto de base. E terminamos aqui, colocando um ponto baixo em cima de cada pontinho de base, até o fim da carreira. Aqui, a gente já pode arrematar o nosso fio. Agora, então, a gente já tem a nossa corujinha quase finalizada. A gente já tem as orelhinhas aqui. E agora, a gente precisa arrematar aqui essa partezinha de cima. Fechar, na verdade, né? Essa partezinha de cima aqui. Você pode arrematar esse fiozinho também, se você quiser, tá? E pra fechar essa parte de cima aqui, a gente vai usar a agulha de tapeçaria e o próprio fio utilizado na confecção, o próprio barbante. A gente vai pegar um pedaço de fio e vamos fazer aqui uma costura de mão. Então, a gente tem que deixar a corujinha desse jeitinho aqui, tá? Unindo aqui a parte da frente com a parte de trás, mas deixando as orelhinhas certinhas. E essa partezinha aberta vai ficar aqui no meio, na parte de trás da coruja, tá bom? A gente começa aqui a nossa costura, deixa um pedacinho de sobra aqui no início da costura, pra depois a gente fazer um nozinho e arrematar o fio. Aqui a gente vai fazendo a costura, que vai ser uma costura como a costura normal mesmo, tá? Passando aqui pra um lado e pro outro, faço os pontos passando por cada pontinho de base, pra costura ficar bem firme. Essa é a costura de mão que a gente vai utilizar também pra prender as partezinhas da coruja, depois. Então, você já tá vendo como é a costura de mão. Não tem nenhum segredo, tá? É só ir trabalhando assim, que você termina a costura. Então, aqui a gente já aprendeu. Agora, é só arrematar as sobrinhas dos fios, tá? E aqui a gente tem essa parte abertinha, que, como eu disse, vai servir pra gente colocar e tirar a parte de enchimento ou da areia, enfim. O recheio da nossa corujinha. Então, pessoal, agora a gente vai aprender, pra quem fez assim, abertinho, como eu fiz aqui, a gente vai aprender um detalhezinho pra gente prender aqui, tá? Que eu vou fazer em crochê e depois a gente vai colocar um botãozinho. E depois também a gente vai aprender as partes da nossa coruja, o olhinho, o biquinho, as asinhas, tá bom? Se você tiver feito assim, abertinho, que nem eu fiz, você pode prender assim a parte de cima, como eu já prendi, tá? Já costurei. Mas, se você fez em carreiras circulares, ou seja, se você não tem esse abertinho aqui na parte de trás da corujinha, é melhor você não fechar agora, porque a gente tem que aplicar as partes da coruja e também precisa colocar o enchimento. Então, se você fez em carreiras circulares, espera um pouco, não costura essa parte de cima, porque você vai precisar dela aberta pra você colocar a mão por dentro, né? Que a gente vai utilizar essa parte aqui de trás, quem fez abertinho, vai utilizar a parte de trás pra colocar a mão e costurar, né? O olhinho, enfim, as partes da corujinha. Mas quem fez fechado vai precisar dessa partezinha aqui de cima pra poder costurar. E também só vai poder fechar depois de colocar o enchimento, tá? O recheio, seja a areia, seja a fibra siliconada, tá bom? Então, eu vou fazer agora aí com vocês a partezinha pra fechar aqui, tá? Com o botão. E também vou ensinar depois as partes da corujinha. A gente vai fazer, então, a laçada inicial, oito correntinhas e mais três correntes pra servir aqui como o nosso primeiro ponto alto. Venho aqui na quinta correntinha a contar da agulha e vou colocar um ponto alto. Vou trabalhar um ponto alto em cima de cada correntinha de base, até aqui o fim do nosso cordão. Aqui a gente vai fazer uma corrente pra servir como o primeiro ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo aqui na pontinha desse ponto alto. Um ponto baixo aqui no meio do ponto alto, um ponto baixo aqui na base do ponto alto. Uma corrente, mais um ponto baixo no mesmo espaço, ainda nesse primeiro pontinho alto aqui. Vou trabalhar um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Aqui nesse último pontinho alto a gente vai colocar um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo ainda no mesmo espaço. Um ponto baixo pegando ponto alto aqui pelo meio, um ponto baixo na ponta do ponto alto de base, uma correntinha e um ponto baixo. Continuo trabalhando com um ponto baixo em cima de cada ponto de base. E chegando ao fim da carreira, a gente prende um ponto baixíssimo e já pode arrematar o nosso fio. Aqui então a gente vai prender essa partezinha aqui de um lado, prende com costura de mão, tá? E aqui do outro lado a gente vai colocar um botão na mesma direção pra gente poder prender aqui a partezinha de trás da corujinha, tá bom? E aí vai ficar desse jeitinho assim, eu vou colocar aqui o botão e vou prender essa partezinha aqui com a costura de mão. E aí eu volto com tudo já finalizado pra mostrar pra vocês como ficou. Aqui então, pessoal, eu já apliquei essa partezinha aqui, que como eu disse, vai servir pra gente fechar essa parte de trás da nossa corujinha. Se você fez as carreiras circulares, fez toda essa parte aqui fechadinha, isso aqui não é necessário, tá? Só é necessário realmente pra quem deixou essa partezinha aberta. Bom, agora então, pessoal, eu vou ensinar as partes da nossa corujinha, os olhinhos, o biquinho e as asinhas. Com o barbante branco, a gente vai deixar aqui um pedacinho de sobra no início, vai fazer o círculo mágico e vamos fazer aqui três correntes pra servir como nosso primeiro ponto alto. A gente vai fazer mais 15 pontos altos aqui dentro do nosso círculo. Chegando ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo. Esse fiozinho, esse pedacinho aqui que a gente deixou de sobra no início, ele acompanhou a gente aqui por toda a carreira, tá? Aqui no finalzinho, a gente vai puxar esse fiozinho. Porque assim a gente consegue ajustar esse miolinho do círculo. Eu vou deixar ele mais apertado que eu conseguir, tá? Pode apertar o máximo que você puder, deixa ele bem apertadinho aqui no início. Você já pode também arrematar esse fio se você quiser, tá? Lembra que círculo mágico a gente arremata com um nozinho, tá bom? Próxima carreira, vamos começar aqui com três correntes pra servir como primeiro ponto alto. No próximo ponto de base, a gente vai colocar dois pontos altos, ou seja, um aumento. Então, a gente vai trabalhar assim a volta inteira. Um ponto alto e um aumento. Um ponto alto e um aumento, um ponto alto e um aumento, até a gente terminar aqui a nossa carreira. Vamos assim a volta inteira. Chegando no fim da carreira, a gente prende um ponto baixíssimo e já pode arrematar o nosso fio. Aqui a gente já tem, então, a parte branca finalizada. Agora a gente vai fazer a parte preta usando o fio 4, ou 4 barra 4, né? Tanto faz. E a agulha de 3 milímetros, tá bom? Vamos, então, fazer aqui um círculo mágico. Deixando sempre um pedacinho de sobra aqui no início. Três correntes pra servir como primeiro ponto alto. E mais 11 pontinhos altos. Chegando ao fim dos 12 pontinhos altos, contando com aquelas 3 correntes do início, a gente vai puxar aqui o fiozinho que a gente deixou de sobra no início do trabalho. Pode apertar bastante, que é pra deixar o miolinho aqui do círculo bem fechadinho. Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo no primeiro pontinho da carreira. Aquela terceira correntinha do primeiro ponto que a gente fez. Serve como primeiro ponto alto. Aqui a gente arremata o nosso fio. A gente vai fazer, então, a aplicação dessa parte preta. Eu vou utilizar a costura de mão. Então, sempre usando aí a agulha de tapeçaria. E o próprio fio utilizado aqui na confecção. Então, a linha que a gente vai utilizar pra fazer essa costura vai ser o fio preto, tá? O próprio barbante que a gente utilizou na confecção aqui, dessa partezinha preta, a gente vai usar pra fazer a costura. Então, aqui com a partezinha preta já aplicada, agora a gente vai fazer o outro olhinho. A gente já fez aqui um, vamos fazer o outro também. Se você precisar, volta aí o passo a passo e faz a parte branca e a parte preta. E depois, é só costurar com costura de mão novamente. Aqui eu já fiz, então, os dois olhinhos. Vou ensinar pra vocês agora o biquinho da nossa corujinha. Pegando aqui, então, o fio amarelo. Lembrando que esse fio aqui, ele já é 4 barra 6 novamente, tá? Agulha de 3 milímetros, perdão, 3,5 milímetros e o barbante 4 barra 6 ou 6, tá bom? O único barbante 4 barra 4 ou 4 que a gente utilizou nessa receita foi o barbante preto. Todos os demais são 4 barra 6 ou 6, tá bom? Aqui, então, a gente vai fazer a laçada inicial. Duas correntinhas e mais 3 correntes pra servir como primeiro ponto alto. A gente vai colocar 1 ponto alto em cima dessa correntinha, que é a quarta correntinha a contar da agulha. E na próxima correntinha de base, a gente vai colocar 2 pontos altos. Então, a gente ficou aqui com 4 pontos altos. Vamos virar o nosso trabalho pro lado avesso, subir 3 correntes pra servir como primeiro ponto alto. ponto alto, 2 pontos altos nesse pontinho alto aqui, nesse primeiro pontinho alto aqui de base. O mesmo de onde a gente subiu as 3 correntes. 2 pontos altos, sendo 1 em cada pontinho de base. E 3 pontos altos em cima desse último ponto de base. Aqui a gente já pode arrematar o nosso fio. Com o biquinho finalizado, eu vou ensinar agora pra vocês a asinha da nossa corujinha. Com o fio rosa, a gente vai fazer, então, a laçada inicial. 5 correntinhas. E 1 ponto alto aqui na primeira correntinha que a gente fez. A gente vai ficar aqui com esse formato de um D. A gente vai virar pro outro lado. Vamos começar aqui a próxima carreira com 3 correntes pra servir como primeiro ponto alto. E mais 11 pontos altos. Terminando aqui os 12 pontos altos, contando com as 3 primeiras correntinhas. A gente vai agora virar pro outro lado. 3 correntes pra servir como primeiro ponto alto. 1 picô de 3 correntinhas, ponto baixíssimo, em cima do ponto alto. Que vai ser essa terceira correntinha aqui. 1 ponto alto ainda no mesmo ponto de base. 1 picô de 3 correntinhas, ponto baixíssimo aqui em cima do ponto alto. 1 ponto alto ainda no mesmo pontinho de base. Então, a gente vai ficar aqui com 3 pontos altos no primeiro pontinho alto aqui de base. 1 picô. 1 ponto alto no próximo ponto de base. E a partir daqui, a gente vai trabalhar colocando sempre 1 ponto alto, 1 picô, 1 ponto alto. Já no próximo ponto alto, já no próximo pontinho de base. E assim, a gente vai fazendo até o final, até o último pontinho de base. Tá ok? Sempre colocando, então, 1 ponto alto e 1 picô. 1 ponto alto e 1 picô. 1 ponto alto e 1 picô. E assim, até o outro lado. Chegando aqui do outro lado, a gente vai ter 1 ponto alto, 1 picô, nesse penúltimo pontinho. E aí, a gente já começa a colocar aqui, no último ponto de base, 1 ponto alto, 1 picô e 1 ponto alto. Aqui, a gente já pode arrematar o nosso fio. Tá ok? Então, a gente ficou dos dois lados com 3 pontos altos nesse primeiro pontinho de cada lado. Tá ok? Então, no primeiro e no último pontinho alto de base. Tá ok? Fechou aqui a carreira, a gente já vai arrematar esse fio. Com a asa terminada, a gente vai fazer mais uma asinha. Então, se você precisar, volta aí o passo a passo, desde o início da confecção da asinha. E aí, faz mais uma asinha dessa daqui. Tá ok? Porque a nossa corujinha vai precisar de duas asinhas. Agora, então, pessoal, a gente só vai aplicar as partes aqui da nossa corujinha. A primeira parte que a gente tem que aplicar é o biquinho. Porque ele vai ficar aqui por baixo dos olhinhos, tá? Os olhinhos, eles vão vir aqui pegando um pouquinho do biquinho, tá? Então, você aplica o biquinho, depois os olhinhos, que vão ficar aqui um pouquinho por cima do biquinho, e também as asinhas. As asinhas, eu achei legal colocar assim, desse jeitinho, tá? Pega aqui o meiozinho dela, coloca aqui no meio, no ladinho aqui, né, da corujinha. E aí, vai ficar uma partezinha pra frente e uma partezinha pra trás, tá? Se você quiser aplicar de outro jeito, tudo bem. Mas esse foi o jeito que eu achei que ficou mais bacana, tá bom? A aplicação, pessoal, como eu já disse, ela vai ser feita com a costura de mão, com a agulha de tapeçaria, tá? Pra você aplicar o biquinho, que vai ser a primeira partezinha que a gente vai aplicar, você vai utilizar o próprio fio utilizado na confecção. Pra cada uma das partes, você vai utilizar o mesmo fio usado na confecção. A mesma cor que você utilizou, tá? Isso pra que a costura, ela fique invisível, tá? Ela fique o mais invisível possível. A parte aqui das asinhas, você vai usar o rosa. Na parte dos olhinhos, use o branco. E pra o biquinho, você vai usar o amarelo, tá bom? Aqui na parte do olhinho, quando você estiver costurando essa partezinha, passa aqui, ó, pelo branco, tá? Não deixa passar pela parte preta, senão vai aparecer, tá bem? Então, eu vou fazer aqui a minha aplicação. Essa aplicação é um pouquinho mais demorada e eu preciso de um pouco mais de atenção. Preciso olhar o trabalho bem de perto também. Então, eu vou fazer a aplicação e volto quando tudo já estiver finalizado. E aqui, então, pessoal, depois de já aplicadas as partes da minha corujinha, a gente já tem aqui a nossa peça praticamente finalizada. Porque agora só falta realmente colocar o recheiozinho da nossa corujinha. Ou seja, o enchimento, né? Feito, pode ser feito com a fibra siliconada. É um material que eu particularmente acho muito bom. Então, fica legal, fica leve e também eu acho mais fácil também pra lavar, porque ele não retém água, não retém muita água. Então, é bem mais fácil pra fazer a lavagem, mesmo se você tiver feito em carreiras circulares, com essa parte de trás aqui fechada, tá? Totalmente fechada. O outro recheio, a outra opção que a gente pode colocar aqui dentro é pra ficar pesado. E aí pode ser areia. Eu recomendo areia de gato, aquelas que a gente compra, porque eu acho que deve ser mais limpinha, né? Mas se você quiser colocar pedra, enfim, o material que você tiver, que for pesado e você quiser colocar, pode colocar, tá? Só que pra fazer com o peso de porta, eu recomendo fazer com essa abertura aqui, porque aí a gente pode lavar retirando essa partezinha, né? De dentro e lavando só a parte de crochê, tá bom? Então, com a parte do recheio, a parte pesada, enfim, eu acho que não dá pra lavar, porque seja pedra, seja areia, então nem se fala, né? Mas fica realmente complicado lavar com esse recheio aqui dentro da corujinha. Por isso eu fiz com a abertura, pra poder retirar e lavar mais facilmente. Agora, se você fizer com o recheio de fibra siliconada, enfim, espuma, o que você tiver ou quiser utilizar pra fazer o bichinho pra criança, em vez do peso de porta, aí eu acho que fica um pouco mais fácil essa questão da lavagem. Mesmo se tiver todo fechado, se não tiver essa abertura, eu acho que fica mais fácil, mas ainda assim, se você puder fazer com a partezinha pra tirar o recheio, lavar e depois colocar, eu acho que é mais válido, tá bom? O botão, pessoal, você pode colocar o botão que você tiver em casa, mas a medida é mais ou menos aí de um centímetro e meio, tá bom? De diâmetro. Eu vou então colocar aqui o recheio da corujinha pra mostrar a vocês ela fofinha, tá bom? Não vou colocar como peso de porta, vou colocar a fibra siliconada. E aí depois, pessoal, é só fechar aqui com aquele fechinho que a gente fez com o crochê e um botão, e aí a nossa corujinha já tá prontinha, ela fica em pé sozinha, tá? Fica bem legal pras duas formas, tá? Tanto pra peso de porta, quanto também pra bichinho e pra criança. Em cima da cama fica realmente uma gracinha, tá? E é claro, muita criança vai gostar de ter um bichinho assim, tão fofinho como essa corujinha. E então aqui, pessoal, com a nossa corujinha finalizada, eu vou finalizando também a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, clique em gostei, compartilhe. E se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, inscreva-se, porque assim você fica sempre por dentro das novidades. E não perde as novas aulas. Lembrando que nós temos novas aulas toda semana. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá! Visite nossa loja virtual e nosso blog. Links na descrição do vídeo. Assista também os nossos vídeos sugeridos. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe. JNY Crochê, feito com carinho, criado pra vocês.